Item 27, processo 48500-000-984-2012-66. Anuência da transferência do controle societário direto da empresa Boa Vista Energia S.A. atualmente detido pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Eletronorte em favor das centrais elétricas brasileiras S.A. Eletrobras. Relator e diretor Romeu Donizete Rufino. O subsidiário integral da Eletronorte, a Boa Vista Energia S.A. é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, signatário do contrato de concessão 21-2001, de 21 de março de 2001. Controlada pela Eletrobras, com 99,41% de participação acionária, a Eletronorte é concessionária de serviços públicos de transmissão e geração. Em 8 de fevereiro de 2012, a Boa Vista protocolou um pedido de anuência para a transferência do seu controle societário direto, detido atualmente pela Eletronorte, para a Eletrobras. A SFF analisou o assunto e, após escolher o subsídio da SCT, concluiu não haver óbvios para a transferência do controle societário na forma requerida. Por fim, a Procuradoria Geral da ANEL chancelou a proposta de resolução autorizativa e a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 21-2001 à ANEL. É o relatório. Esse manifestou também. Verifica-se que a Eletrobras pretende passar de controladora indireta para controladora direta da Boa Vista, com 100% de participação no capital social, mediante a transferência das ações detidas pela Eletronorte. Os diagramas simplificados do grupo Eletrobras, antes e após a transferência do controle societário da Boa Vista, estão demonstrados a seguir. Aí mostra exatamente o que já foi comentado. Consta dos autos, entre outros, que a Eletrobras atende às exigências de donidade financeira, irregularidade jurídica e fiscal, apresentou declaração de que manterá e implementará durante o prazo de concessão o atual capacidade técnica e comercial da Boa Vista, de forma a garantir a adequação do serviço prestado. E firmou o termo de anuência à submissão ao contrato de concessão 21. àquela burocracia que o doutor Edivaldo já comentou. Assim, considerando que a requisitos exigidos pela Lei 898795 foram atendidos, bem como o parecer favorável da SFF a mencionada operação de transferência de controle societário poderá ser anuído pela ANEL. Passa ao dispositivo. Então, já exposto com base no documento constante do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa anexo com o objetivo de anuir a transferência do controle societário direto da Boa Vista Energia SA detida pelas Centrais Elétricas do Brasil SA para as Centrais Elétricas Brasileiras SA, Eletrobras, então do Eletro Norte para a Eletrobras, estabelecer o prazo de 30 dias a contato de sua formalização para que a Boa Vista apresente cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da referida operação e aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 21-2001, o qual deverá ser assinado no prazo de até 45 dias, a contada a data em que for efetivamente cumprido as obrigações anteriormente mencionadas. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por emissão de resolução com o objetivo de anuir a transferência do controle societário direto da Boa Vista Energia detida pela Eletro Norte para as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. Quando der mais detalhes, coloca na rota.